Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem, tudo na paz do Senhor Jesus, tá bom? Sejam bem-vindas para mais uma videoaula aqui no canal da Rafa Alacinhos. Para você que não me conhece, eu me chamo Camila, tá bom? E gente, bora de mais inspiração nas tendências aí agora, né, do outono e inverno. Bastante lacinho com pontas, então eu trouxe para vocês, gente, ó, a versão mini do laço coquete triplo, tá bom, gente? É um laço que eu já trouxe aqui para o canal, bom? Foi esse laço aqui, gente, olha, é um laço triplo, né, aqui, ó, com essa ponta maravilhosa e pedraria. Eu fiz aqui na fita de número 9, tá bom? E como eu amei demais, é um laço fácil e lindo, eu resolvi trazer para vocês na versão mini, tá? Usando a fitinha de número 5, ó, fiz aqui de várias cores, meninas, olha, azul, fiz aqui o fúcsia, fiz o vermelho e é um lacinho, meninas, muito fofo e fica bem lindo agora para as vendas do outono e inverno, tá bom? Ó, fiz no biquinho de pato e é super fofo. Gostaram da dica que eu estou trazendo hoje? Já te convido a deixar o seu like, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu já te convido a se inscrever, tá bom? E vamos para o passo a passo dessa fofurinha. Para fazermos esse lacinho, meninas, eu vou usar aqui um biquinho de pato, tá bom, ó, um biquinho bem pequenininho, esse aqui, gente, é de 5,5, tá bom? Ó, biquinho de pato de 5,5, já tá encapado. Vou usar aqui, meninas, 3 pedacinhos de manta, tá? Vai ser um pedacinho, assim, ó, com 4 carreirinhas, tá bom? Ó, de 1,5 cm por 4, qualquer coisa eu vou acertar na hora, tá bom? E de 2 pedacinhos também, só que menorzinhos, ó, medindo aqui 1 cm por 2,5, tá bom? Para a gente fazer aqui a pontinha. Caso você não tenha manta, queira fazer com outro tipo de pedraria, pode fazer, tá bom? Vou usar aqui, meninas, 4 pedacinhos de fita, tá bom? Só que serão de tamanhos diferentes, ó. Eu vou precisar de 1 pedaço da fita, hoje vamos trabalhar com a fitinha de número 5, tá? Ó, de 25 mm ou 22, tá bom? Essa aqui é de 25. Medindo, 21 cm, tá bom? Ó, 1 pedacinho com 21. Vou precisar de outro pedacinho, ó, mesma fita com 20, ó, com 20 cm, tá bom? Outro pedacinho será com 19, e o outro pedacinho com 18, tá bom? Ó, então se a gente for ver aqui a parte crescente, né, vai ser um pedacinho com 18, 19, 20 e 21, tá bom? Ó, pro laço ficar assim, tá vendo, meninas? Ó, 18, 19, 20 e a ponta é o 21, tá bom? Lembrando, meninas, que hoje eu tô usando a fitinha de número 5, tá? Caso vocês queiram saber, essa cor que eu tô usando é a cor 102. Gente, pensam num verde maravilhoso. É esse daqui, tá bom? E você encontra na loja Teca Fitas. Na Teca Fitas vocês encontram, meninas, as fitinhas da Sanding de número 5, ó. Lá tem de várias cores, ó, tô mostrando aqui pra vocês as cores, né, que eu usei pra fazer essa coleção, tá? Ó, cores lindas demais que você acha lá na Teca, tá bom? Ela entrega para todo o Brasil. Usa aí o meu cupom de desconto, cupom RAFA LACINHOS, pra vocês ganharem um descontinho aí nas suas comprinhas, tá bom, meninas? Bora lá? Primeiro de tudo, eu já vou começar, meninas, já alinhavando a minha ponta, ó. É o pedacinho de 21 centímetros, tá bom? Ó, dobra aqui no meio, vamos marcar. Ó, marca, tá vendo, ó? O meio marcadinho, eu vou pegar aqui linha com a minha agulha, ó. Deixa eu pegar um que tenha com a linha maior. Ó, linha de pipa, tá bom? A minha linha é dupla. E eu vou dar aqui, meninas, seis picadinhas de agulha, ó. Seis pontinhos, um, dois, três e quatro, cinco e seis, ó. Seis pontinhos, tá bom? Ó, vai ficar assim e você deixa, tá bom? Agora, ó, vai ficar aqui quietinho. Nós vamos montar aqui os círculos, né? Pra gente poder montar o laço coquete, ó. Fitinha de 20, vamos dobrar. Nessa parte aqui, gente, vocês podem colar, vocês podem usar a fita dupla face, tá bom? Eu ia fazer com a fita, gente, dupla face, mas eu não sei onde eu coloquei a minha. Então, eu vou fazer do jeitinho tradicional que eu trouxe o outro, ó. Marquei no meio, vou dobrar aqui a pontinha, meninas, ó. Passando meio centímetrozinho, ó. Bem pouquinho, tá? Só pra gente pegar na hora da costura, ó. Viu? Bem pouquinho aqui. E aqui também tá bem pouquinho, do jeitinho que eu queria. Venho aqui do ladinho, ó. E dou uma seladinha aqui nessa parte. Como eu falei, vocês podem colar com a colinha, vocês podem usar a fita dupla face, tá bom? Eu vou fazer assim que é mais rápido pra mim, tá? Ó, fiz um e vou fazer a mesma coisa com as outras fitas. Com a de 19 e a de 18 centímetros, tá bom? Mesmo procedimento. Prontinho, meninas, ó. Já fiz esse processo com as minhas três fitinhas, tá vendo, ó? Estou aqui com os três pré-gravatinhas, né? Vamos dizer assim. Agora, eu vou pegar a primeira peça, ó. A pecinha maior. Note que tá no tamanho crescente, tá? Ó, a pecinha maior. Vou pegar a do meio. Vou colocar a maior por cima da do meio, ó. E vou deixar aqui, meninas, o espaçozinho de um centímetro. Tá bom, ó? Um centímetrozinho, tá? Vou pegar aqui, ó, o biquinho de pato pra prender, né? Pra eu não perder. Ó. Pra segurar aqui pra mim. Vou pegar o menor e vou colocar por baixo do médio. Né? Da que a gente colocou no meio. E a mesma coisa, gente, ó. É... Dá um espaçozinho de um centímetro também. Ó. Um centímetro, um centímetro. Tá bom? Pega aqui agora os dois biquinhos de pato, ó. Prende aqui, ó. Pra não perder na hora que for fazer o alinhavo. Vai ficar assim, tá vendo, ó. Grande, médio e pequeno. Com o meio todo alinhado. Tá bom? Só, gente, que esse laço coquete, ele é o contrário, ó. A gente vai ficar o maior, médio e pequeno. O pequenininho vai pra cima. Ele vai afinando pra cima, tá bom? Então, vai ficar desse jeito aqui, tá, meninas? Ó. Número de pontos, meninas. Serão oito picadinhas, tá bom? Oito pontinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, tá bom? Serão quatro nessa fita de cima e dois nas outras fitas, tá bom? Vamos lá? Ó, minha linha tá aqui, né, com a pontinha. E vamos lá agora alinhavar essa parte aqui. Ó, meninas, vai ficar desse jeitinho aqui, tá bom, ó. Agora nós vamos franzir. Ó. Pontinha do lado, tudo aqui, vamos franzir, tá bom? Ó, franzir. Ó. Aqui no meio, gente, é importante você passar a linha, tá bom? Eu gosto porque vai definir o meio do laço, vai nos orientar, né, se ele tá torto ou não, tá bom? Ó, dei duas voltinhas no laço com a linha e vou dar um nozinho na própria linha, tá bom, ó. Prontinho, meninas, ó. Dá aqui uma ajeitada, tá bom? Vê se ele ficou certinho. E, gente, olha só que lindo que tá esse lacinho. E olha só que fofo, né? Agora nós vamos fazer aqui a junção do laço no bico de pato, tá? Gente, eu não tenho essa 102 na fita de número 2, tá? Então, eu tô usando esse verde aqui, tô improvisando, né, pra, porque eu não tenho da número 2. Então, eu vou usar essa daqui mesmo, um tom de verde aproximado, né? Não vai aparecer porque eu vou finalizar com a manta, tá bom? A mantinha de straço vai ficar por cima, então não vai dar pra perceber. Mas caso vocês não forem colocar, né, nenhum aplique, vocês usem a mesma cor, tá bom? Ó, agora é só a gente colar o biquinho de pato no laço e finaliza com a fita de número 2. Prontinho, ó, finalizei aqui atrás, tá bom, meninas? Depois eu vou colocar aqui a minha etiqueta. E, gente, arruma aqui, né, os gominhos e olha isso daqui, gente, que fofinho, né? Pra finalizar, gente, nós vamos colar, eu vou colar, né, a manta com a colinha quente bem aqui. Ó, gente, gasta bem pouquinho a manta, tá? Então, se você tem sobrinhas de manta, vale a pena fazer esse lacinho. Prontinho, ó, colou aqui, ó, a manta no meio. Assim já fica bonitinho, né? Mas estamos na vibe aí do laço com pontas, né? Então, bora enfeitar também essa parte das pontinhas, né? Ó, meninas, junta aqui, arruma ela. Ó, só pegar aqui agora com a colinha quente, tá bom? Ó, vocês podem colar aí com a colinha de sua preferência. Eu vou usar a cola quente mesmo, que tá bem quente, e vai colar aqui a minha manta. Ó, colou, aperto bem aqui, tá? Nessa parte, ó. E já tem um ladinho pronto. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado, tá? Cola aqui o outro pedacinho de manta. Gente, olha só que delicado, que lindo. E nesse tom de verde aqui, ficou muito fofo, né? Olha só, gente. Que lacinho bem bonito, bem fofinho mesmo, tá? A medida dele, gente, é diferente, né? Da fita número 9, ó. Ele fica um laço de 9,5 por 13, tá bom? E olha, gente, na número 5 também me agradou. Ficou muito fofo e eu espero que vocês também tenham gostado, tá? Fiz aqui esse verdinho maravilhoso. Esse azul maravilhoso também. Como vocês podem ver, é um lacinho viciante. E dá vontade de fazer de todas as cores. Olha o vermelho, meninas. Que luxo! Amei demais. E por último aqui tem esse fúcsia maravilhoso. Olha que linda essa cor, né? Essa foi a aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo com mais dicas e laços bem lindos para vocês.